Na época que o PT era oposição, quando ocorriam fatos envolvendo ministros ou assessores de ministros, suspeitos de corrupção, o PT sempre defendia uma CPI. Agora era o caso de haver uma CPI também? Olha, eu até vi na semana passada, você entrevistou o governador de Minas e ele defendeu que tivesse uma CPI aqui. Talvez até você pudesse ter perguntado, e lá em Minas, você acha que devia ter CPI? Ele provavelmente ia dizer que não. Quando é no olho dos outros é refresco. Vamos pingar uma CPizinha, mas no olho dele, não no meu. A CPI é um instrumento legítimo de fiscalização do Congresso. E ela, basicamente, é um instrumento de minoria. Quem quer CPI é a oposição. A oposição quer, digamos, bagunçar o coreto do governo. Não quer necessariamente chegar a um esclarecimento. Se desgastar o governo já é bom. Não quer dizer que não é um instrumento legítimo de fiscalização do Congresso. Não quer dizer que não é um instrumento legítimo de fiscalização do Congresso. Não quer dizer que não é um instrumento legítimo de fiscalização do Congresso. O que é isso?